Buenas gente, boa! E aí, começando mais um vídeo aqui nesse canal. Dando segmento, agora não é mais na construção, porque a construção do Migrantier já foi concluída. Agora vamos seguir nos aprimoramentos do Migrantier. Não, não, em um dos vídeos aí, por aí, tu botou um nome pra essas coisas que a gente ainda tem que fazer no Migrantier. Talvez o pessoal lembre. Até nem lembro mais do que eu falei. Pois é, tu falou que agora o que nós tinha pra fazer ainda no Migrantier eram os frufrus. Ah, os frufrus agora, é... Vamos dar segmento nos frufru agora do Migrantier. Pois é, tem tanto frufru, mas é isso. Vamos seguir então nos frufrus. E qual é o frufru que vai ser de hoje? Eu nem acredito que eu vou falar isso, mas a gente vai começar a mexer na função das cortinas. Aqui, toda essa parte da frente do escritório do Migrantier, no Parabrisa. Até ontem eu já peguei... No janelão do nosso escritório. Olha, eu acho que a gente vai ficar feliz com esse janelão quando a gente estiver lá numa paisagem super linda e que ele vai nos atender assim super bem, não vai entrar calor nem frio. Aí a gente vai ficar feliz, porque tipo, é muito grande aquele vidro. Ontem quando eu comecei a limpar... Porque primeiro o que eu fiz? Eu precisei tirar a cola com tira-cola da onde a gente usou a silver tape, porque acabou ficando tudo grudado nos vidros. É porque a gente colava esses 3TC ali com silver tape pra não entrar o sol, né? Nem o calor demais. É, e aí primeiro eu tive que tirar com tira-cola aquilo, depois me grudei de esponja e fui limpando, porque eu não tinha nada específico para limpar vidro, né? E aí, enfim, ficou do jeito que deu aí. Até vocês estão vendo ali que tá sem o 3TC na parte de cima, a gente já tirou. E agora a gente vai começar... Por que que tu tava limpando o vidro sozinha? Ué, porque é só eu que trabalho nessa casa. Não, quem é que estava indo fazer as cortinas? Gente! Quem é que comprou as cortinas sozinho, que fui sozinho? Eu posso explicar. É que como a gente ainda não terminou as coisas com relação ao alarme, essas coisas assim, segurança, a gente não tá querendo deixar muito o motorhome sozinho aqui, até porque é tudo aberto e tal. Então a gente se dividiu, por incrível que pareça, nós nos dividimos. Eu fiquei em casa... É muito raro isso acontecer. É verdade. Eu fiquei em casa, porque foi essa... Na verdade, é só fazer uma cortina, né? Tão simples, né? Quantos dias, né? Três dias, eu acho. E não terminamos ainda. É que depende de vários fatores, né? Mas enfim. E daí acabou que o Michael foi comprar o tecido, eu fiquei aqui trabalhando, editando, e aí no outro dia o Michael foi lá, quem fez as cortinas pra nós foi a irmã do Michael, a Cíntia. Então, Cíntia, muito obrigado pelo seu trabalho executado aqui no Migrante. E então o Michael foi lá pra fora e ia ajudar a Cíntia a costurar... Ajudar, né? Ajudar. Fiquei sabendo... Cíntia é a irmã do Michael. Eu. Fiquei sabendo que a única parte que ele tentou costurar saiu tudo em zigue-zague. Mas era costura zigue-zague? Ah, bom. Era pra dar um destaque, então, nas cortinas. E aí, enfim, dei uma limpada no que deu ali, e agora a gente vai começar a instalação. Esperamos que dê certo, gente, porque estamos ansiosos com essas cortinas. Certo, Michael? Bom, essa parte eu vou deixar pra ti explicar então, Michael, porque foi tu que costurou as cortinas, né? Estava junto. Então, mostra aí pro pessoal o que que é. Quais são as nossas cortinas? Essas são as cortinas. A gente comprou o tecido blackout, ele é um tecidinho meio chato de trabalhar, ele desfia um pouco, assim. Ele puxa fio. Ele é o mesmo tecido que a gente usou na Kombi. Se alguém lembra lá da Xenia Filomena, as cortinas que a gente tinha nela, era esse mesmo estilo de tecido, só era outra cor. Lá era um begezinho, mais chato bege. E aqui a gente pegou essa cor aqui, que é meio que um cinza, um branco gelo, pra deixar um ar mais claro aqui, que a gente quer sempre deixar um ambiente mais claro aqui dentro do Migrantier. Porque como já tem muita madeira também, né? Se nós colocássemos... E não ficar uma coisa pesada, né? Exato. E aí a gente fez todas as bainhas, lá eu e a Cintia, minha irmã, né? A gente fez as bainhas aqui, as cortinas das bainhas, pra não ficar puxando os fios, né? Na parte de cima a gente botou esse negocinho aqui, pra prender os ganchinhos. Os ganchinhos serão esses ganchinhos aqui, ó. Isso aqui a gente comprou lá nessas lojas de acessórios pra caminhões, essas coisas assim. E aí aqui a gente vai colocar esses ganchinhos assim, ó. E aí aqui vai passar o trilho. É, essa parte a gente já tá fazendo diferente da Xene, né? É. Que é bem mais cortina, né? É, aí aqui vai passar o trilho, que a gente vai prender lá no armário aéreo da cabine, e a gente vai botar assim, ó. Ó, e aí... Vai ficar assim. Ele corre dentro do trilho, né? Corre dentro do trilho. Essa é a ideia. Vamos ver agora se vai dar certo. A gente vai ter que... Primeira coisa agora, fixar o trilho com essas cadeirinhas, lá, toda aquela parte de cima. Lá do armário, né? É, vamos ver lá agora se a gente consegue. Tá aí mais um desafio, né? Ver se vai ficar certinho a função de fixar esse trilho lá no armário, né? Tudo por um frufru. Como é que é? Não, isso é uma coisa muito importante. Isso é extremamente necessário. Questões de segurança, questões de privacidade, questões de poder trabalhar com os notebooks sem tanta claridade ali. Exato, né? Não tem como trabalhar quando tem claridade. Até pra caloria, claro que a gente vai ter que isso aqui não vai segurar tanto calor, que vai entrar com o sol, né? Pegando ali no para-brisa. Mas aí, além disso, a gente vai ter que ter algum laminado, alguma lona, alguma laminada que a gente vai pretender colocar pelo lado de fora do para-brisa. pra não deixar refletir o sol e não entrar tanto pra dentro aqui da nossa casa. O bom é que a gente ainda está... não está no verão ainda, né? Não está aquele calorzão brabo, né? Então a gente aguenta um pouco mais de tempo só com essa cortina, mas daí depois, mais pra frente, tem que providenciar, né? em breve. Pois é. É isso. Vamos ver se a gente instala isso, então? Vamos ver se a gente consegue. Vamos comprar uma palestra aqui. Vamos lá. Eu tenho que segurar ali. É até aí, mais ou menos, né? Ó, a minha família aqui, e aquele semelho, né? Ó, como é que é? É um trilhozinho em I, um I maiúsculo, digamos assim, né? Olha, mostra daqui da ponta. Ó, um trilhozinho em I maiúsculo, e aí ele corre aqui dentro, isso daqui, ó, onde as cortinas vão passar. Isso aqui tem nessas lojas de acessórios de caminhão. Isso aqui é normalmente usado pra colocar em cortinas das cabines de caminhões o pessoal usa direto. E a gente comprou numa casa de acessórios de... para caminhões. Aí tem que ter certo aqui, né? É, as cadeirinhas que tu coloca aqui na... em cima pra segurar o trilho. Essas aqui a gente vai deixar assim. E aqui em cima, a gente vai prender em cima. Daí a gente entortou, ó, a cadeirinha pra prender em cima. Agora mais um aqui. Fica super firme, Mike. Bom, terminamos ali de colocar o trilho em toda essa parte da frente. Ele é um trilho único, né, que a gente colocou até aqui nesse canto, ó. E agora vamos ter duas cortinas nessa parte aqui. uma que sai desse canto e vai mais ou menos até a metade. E depois a outra que sai daquele canto e vai mais ou menos até a metade. Vamos ver como é que isso vai ficar na prática. Agora a gente tá colocando esses ganchinhos nessa parte que vem o furinho, né? Nesse coisinha. E isso aqui que vai correr lá dentro do trilho. Certo, Michael? Eu espero que corra direitinho, né, agora que eles vão descobrir se vai dar certo. Ai, dá até o nervoso, Michael. Boa noite! darf, eu sei deixar queände Boa noite! Boa noite! E aí Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Se inscreva no canal. 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 É, agora que a boca ficou escura, mas tipo, é mais ou menos na mesma linha a cor, né? E aí, como é que a gente faz? A gente vai abrir agora, Jéssica? Pra ver como é que fica aberto? Pra ver onde vai deixar as cortinas? É, vou ver como é que ela fica aberta agora, ó. A gente puxa ela. Aqui tem a curva. É, inclusive tem a curva ali em cima, né? Que dificulta um pouco de... Eu disse pro Mike, não dá pra ser muito bruto, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de puxar as cortinas, né? Eu não tenho certeza. Aqui, ó. Ah, mas dá, né? Se ela vai te tirar a visão do vidro, eu acho que não, Mike. É, na hora de dirigir, eu acho que dá pra deixar assim, né? É, sim. A ideia é deixar essa... O que passou? Já sujou? Olha aqui, já. A gente acabou fazendo ela bem comprida pra ela entrar lá pra dentro do para-brisa ali, ó. Lama, porque é bem fundo o para-brisa lá pra dentro. E aí, ela acaba encostando no chão aqui, ó. E olha aqui. Já sujou um pouquinho. Olha aqui, já sujou. É, e será aquela questão do tecido claro, né? Que a gente comentou, né? É, ela vai sujar algumas partes, mas assim... É, isso aí depois eu vejo um jeito de deixar ela aí, porque se deixar ela aberta também, Mike, ela vai correr, né? Ah, e ela tranca aqui na hora de fechar e abrir, tá? Mas é paciência. Bom, agora a gente vai ter que ir ajustando, na verdade, né? De repente fazer um negocinho amarrado aqui assim, ó. Pra prender junto, é. Pra ela prender aqui assim, ó. Daí já ajuda. Já ajuda, é. Vou tirar a outra também pra ver como é que fica. Seja delicado, meu amor. Lembra disso. Não tô sendo. Seja delicado. E aí, aqui, ela fica nesse cante... Corre ela pra dentro da mesa aqui. Ali pra dentro do puff. Assim? Isso, é, ó. Ó, ela vai ficar aqui. Talvez atrapalhe um pouquinho pra comer, acho que não, né? Mas ela vai tá atada, ela não vai tá solta assim, eu acho, tá? É, normalmente, vou botar pro cinto aqui, que também fica feio. Essa parte que a gente não conseguiu dar acabamento ainda, né? É. Mas é isso, dá pra deixar nos cantos e não te atrapalha nos vidros. Já concluímos isso, né? Então é isso, pessoal. Vamos chegando ao fim desse vídeo, né? Era algo que tava nos incomodando bastante, essa questão da cortina. E agora já temos a cortina. Tem alguns detalhezinhos que a gente ainda vai ter que fazer. Que, primeiro, a gente vai ter que isolar aquele vidro de baixo ali. Porque ele fica por baixo da mesa e a cortina não tapa ele. E também ali, quem ficar de fora acaba vendo as pernas. Tanto minhas, né? Imagina, se alguém vê minhas pernas. Quanto a Jessica. Imagina, a gente tá num verãozão lá, um shortinho curto, aí dá pra ver bem as pernas ali por baixo. Então a gente vai isolar aquele... aquela parte ali. É isso só quando a gente está com o escritório montado. Quando a cortina tá normal ali, não tem problema nenhum. É só quando estão as mesas do escritório, porque como elas entram dentro da canaleta da janela... A cortina fica por cima da mesa. A cortina, obrigatoriamente, tem que ficar por cima da mesa e não por dentro da canaleta. E, na verdade, aquele vidro ali não tem serventia nem pra dirigir, nem pra nada, né? Porque o importante é que tem a visão aqui por cima. Ali embaixo a gente não tem necessidade de ter aquele vidro. Então a gente não vai remover aquele vidro nem nada, mas a gente vai isolar ele. De alguma forma, é. Botar algum adesivo. A gente tá pensando num adesivo que a gente tem, mas tem que ter algum isolamento. A gente bota o 3TC ali também pra isolar termicamente. Porque senão, só no adesivo é capaz de passar os raios ultraviolentos, como é o chão. É, até essa questão dos raios aí a gente tem que ver também pra depois, no futuro, ver a questão que a gente vai fazer com o vidro ali, né? Porque, assim, aqui tá isolado a claridade, né? Mas o calor passa. Até ajuda um pouquinho, mas o calor passa lá. Inclusive, a gente deixou tudo fechado aqui, ele já tá bem mais quentinho, porque passa bastante caloria. E não estamos no verão. E não estamos no verão, exatamente. Imagina, eu acho que a gente nem aguenta aqui, 40 graus aqui dentro. Não, não tem como. Assim como tá, não tem como. O que a gente ainda vai fazer no futuro é ter alguma... A gente quer botar alguma lona reflexiva que a gente coloque por fora. Pra não deixar vir toda aquela claridade, aquela temperatura do sol direto dentro do vidro. Além da tela blackout, lógico, né? Então, essas são coisas pro futuro que a gente tem que fazer. Terminar essa cortina aqui, que ela já tá comprada, tecido, já tá... A gente agora é só finalizar essa cortina aqui também. Isolar ali embaixo. E aí, vários frutos a mais. 80%... É, a parte mais difícil já foi. Porque aqui é só uma cortina reta. Ali, essas curvas, tudo ali, a gente não sabia direito como ia fazer. Não sabia se os trilhos iam dar certo ou não. É, no final deu certinho ali, ficaram meio aparentes ali, não ficou muito bonito ali em cima. É. Até a gente pensou em botar um tecidinho, um babadinho ali, alguma coisa ali, pra tapar aquela parte. Não sei. Nesse sentido, a gente tá se referindo mais em termos estéticos, tá? A questão de claridade é mais um ponto que acaba entrando. Mas não chega a ser um problema. Não, não chega a ser um problema. A questão seria só do lado estético, assim. Mas, por enquanto, vai ficar assim. Estamos super felizes. Bem mais felizes. Com certeza que já estamos com as nossas cortinas no lugar. Falta só da porta, como o Michael comentou. Mas isso a gente vai mostrando pra vocês conforme a gente for fazendo também. Quem gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar um like. É super importante. Lembrando que agora a gente tá numa nova temporada. A gente se mudou pro nosso terreno. Esse vai ser um período transitório aí, digamos, de ajustes e coisas pra gente finalizar também. Pra logo mais... Mas não é só de ajustes. É um período transitório, inclusive, com algumas aventurinhas que a gente tá pensando em fazer. Exato. Então, não deixem de acompanhar também, porque virou o ano. A ideia já é pegar a estrada. E é isso. Não deixem de assistir os vídeos, porque agora tem dois vídeos por semana. Terças e quintas, às 19 horas. Certo, Michael? Bastante trabalho. Bastante trabalho. Ó, dobrou, hein? Multiplicou. Dobrou o trabalho por aqui. Os trabalhos. Mas é isso. É isso. E... Um grande abraço, gente. Tchau. Tchau. Tchau.